Olá a todos, hoje eu vou iniciar uma outra parte do curso de mecânica dos sólidos, onde eu vou estar fazendo análise de deformação. Até o momento, observado quais são as solicitações, a partir dessas solicitações calculado, as tensões, o estado de tensões, e com isso tirando algumas informações, como cálculo de tensões principais, aplicação de critérios de falha, e assim por diante. Hoje, nós vamos começar a trabalhar em uma abordagem um pouco diferente, ou seja, a partir das solicitações, nós vamos calcular o estado de tensões, mas com esse estado de tensões, usando algumas relações, algumas equações constitutivas que dão as relações do tipo de material que eu tenho, nós vamos fazer uma correspondência entre as tensões que eu tenho e as deformações que essas tensões geram. E para isso eu vou usar equações constitutivas. Para eu ilustrar esse exemplo e esse contexto, eu vou usar um exercício que eu já fiz, já resolvi algum exercício em algumas aulas anteriores, mas eu vou refazer aqui uma parte dele. Esse exercício é bem simples, ele é uma chapa fina, tem uma chapa fina com carregamento, solicitada com carregamento de tração em dois eixos e com um cisalhamento. Eu conheço todos os dados geométricos dessa placa e eu sei que a tensão de referência que eu vou usar, se sigma zero é maior que zero, isso é um valor que eu conheço, e eu sei também as constantes elásticas do material, que é o λ, constante de lamé, o modo de elasticidade, o modo de cisalhamento transversal, que é o g, e o coeficiente de Poisson. Isso aqui são informações que eu conheço do material. Outra coisa também é que essa chapa, eu vou assumir que tem uma direção aqui, eu vou falar que é uma direção A, nessa direção eu colo um extensômetro elétrico de resistência. Um extensômetro é algo que, nas aulas teóricas, se você está com dúvida, você clica lá na descrição do vídeo, o link da minha página, lá tem um material falando sobre extensometria. Esse extensômetro, na verdade, é um sensor onde eu consigo medir o alongamento nessa direção, e a gente vai fazer um cálculo aqui, uma estimativa para ver como que esse alongamento, como ele se associa, como ele se relaciona com essa tensão de referência e os dados das constantes elásticas do material. Então, nesse exercício, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma estimativa do tensor das tensões. Então, o tensor das tensões nesse problema, o tensor das tensões é conhecido nesse problema, então eu posso escrever como uma matriz tensão de referência, σx é 1, σtau xy é 2, 0, 2, 1, 0, 0, 0 e 0. Então, eu tenho um tensor aqui, uma matriz 3x3, lembrando que eu estou no estado do plano de tensões. Primeira observação nessa aula que é interessante é o aluno pensar, se eu estou no estado do plano de tensões, ou seja, eu tenho um tensor que é uma matriz, que eu posso escrever como matriz 2x2, o estado de deformação também vai ser uma matriz 2x2. Lê do engano, meu amigo. Aqui é a primeira coisa que eu quero que você preste atenção quando a gente calcular as equações constitutivas. Então, a partir desse estado de tensões, eu vou aplicar as equações constitutivas de material. O que são as equações constitutivas? Basicamente é o seguinte, existe uma equação que, eu conhecendo as tensões, eu calculo o meu estado de deformação. A partir do meu estado de deformação, esse caminho também é inverso, eu posso ir ou voltar. Para fazer isso, é interessante a gente tentar calcular, a gente tentar escrever o tensor das tensões na forma de um vetor. Então, eu posso escrever o tensor das tensões como sendo um vetor onde eu tenho σx, σy, σz, tal, xy, tal, xz, tal, xz, tal, z, y. A partir desse tensor das tensões, escrito nessa forma vetorial, eu posso encontrar, existe uma relação, tal, que eu ligo os dois. Essa relação, eu vou escrever aqui. Essa relação é uma relação tensorial, onde eu tenho um tensor das tensões igual a uma matriz relacionando o tensor das deformações. Como esse camarada aqui é um vetor onde eu tenho seis elementos por uma coluna, aqui seis elementos por uma coluna, essa matriz aqui, é uma matriz 6x6, ou seja, essa matriz, eu tenho 36 elementos para definir essa relação. Claro que aqui, eu vou estar assumindo uma hipótese, eu vou estar assumindo uma hipótese de elasticidade linear e um monte de hipóteses simplificadoras, ou seja, eu vou escrever essa matriz aqui, de propriedades do material, em função apenas dessas constantes elásticas que eu coloquei aqui. Ou seja, eu estou assumindo aqui que o modo de elasticidade, o modo de transformação transversal, é o mesmo em todas as direções, ou seja, eu estou assumindo uma condição de isotropia, eu estou considerando que essa relação aqui, ela também é homogênea, ou seja, ela é a mesma em todos os pontos, o modo de elasticidade vai ser uma constante, não vai variar conforme eu variei, nem a direção, muito menos o ponto que eu estou analisando. São várias hipóteses para a gente descrever essa matriz de material em função apenas dessas quatro constantes elásticas. Feito isso, então, assumindo uma hipótese da teoria de elasticidade linear, eu vou escrever, então, quem é essa relação constitutiva. Bem, eu escrevi aqui, então, quem são as equações constitutivas, assumindo essa hipótese de teoria de elasticidade linear e de isotropia, eu escrevi as equações constitutivas em coordenadas cartesianas, porque eu estou usando o sistema de referência x, y, z. Eu posso escrever isso aqui também em outros sistemas coordenados, por exemplo, em coordenadas cilíndricas. A gente vai fazer alguns exercícios, alguns exemplos mostrando essas situações, mas o caso aqui eu estou escrevendo em coordenadas cartesianas. Então, ao todo, eu tenho seis equações. Eu tenho, primeiro, três equações que me dão os alongamentos, onde eu tenho a deformação da direção x, y e z. Note, então, que ela é função das tensões normais, que eu tenho aqui nesse tensorzinho. E, além disso, eu também tenho as distorções. As distorções já são função das tensões de cisalhamento, e do módulo de elasticidade transversal, que é esse g aqui, e é uma grandeza conhecida do material. Vamos fazer esses cálculos, essas estimativas, a partir do tensor das tensões que a gente tem. Então, primeiro, eu vou calcular qual é o alongamento da direção x. O alongamento da direção x será igual a 1 sobre o módulo de elasticidade multiplicado por sigma x. Quem é sigma x? Sigma x é a tensão normal da direção x, que é sigma zero. Menos nu, é o meu corrente suficiente de população, que é nu, vai aqui, multiplicado por sigma y mais sigma z. Note que sigma z, nesse caso, é zero. Essa placa não está sendo solicitada na direção z. Então, esse camarada aqui é zero. Então, aqui vai dar sigma zero. Posso colocar o sigma zero em evidência, para escrever uma expressãozinha mais compacta. Então, vai ser 1 menos o coeficiente de Poisson. Então, este é o alongamento que eu tenho na direção x. Posso fazer o mesmo na direção y. Então, vai ser 1 sobre o módulo de elasticidade multiplicado sigma y é sigma zero menos o coeficiente de Poisson. sigma x é sigma zero, sigma z é zero. Isso vai dar sigma n em evidência, 1 menos o coeficiente de Poisson. Por último, a deformação na direção z. Aqui que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque uma vez que a tensão normal na direção z é nula, algumas pessoas tendem a pensar, não, se eu pego a lei de Hooke, se eu não tenho tensão na direção z, a deformação na direção z também vai ser nula. Não, não vai acontecer. Por quê? Pensa o seguinte, quando você carrega essa chapa nas direções, o volume dela tem que se preservar. Se o volume dela tem que se preservar, é natural que ela vai também se deformar na direção z, mesmo não tendo o carregamento na direção z. E um camarada que faz isso, no fundo, é esse coeficiente de Poisson, que matematicamente faz essa ligação. Então, se eu calcular aqui, dá para a gente perceber o seguinte, que 1 sobre o módulo de elasticidade, sigma z é zero, não tem tensão normal na direção z, porém, a gente tem um coeficiente de Poisson, que vai me dar 2 sigma zero. Então, só escrevendo isso aqui de uma forma mais compacta, isso aqui vai dar 2 sigma zero, módulo de elasticidade, um menos aqui. Então, esses são os alongamentos que eu tenho nas direções x, y e z. Além dos alongamentos, eu também tenho as distorções, as distorções vão ter quando eu tenho esse exalhamento. Aqui tem esse exalhamento, conforme a gente viu na chapa, no plano x, y. No plano x, z, o exalhamento é nulo, no plano z, y é nulo. Ou seja, eu tenho aqui, tal x, y, que é a minha tensão de exalhamento, e a minha tensão de exalhamento é quem? É 2 sigma zero. Então, isso aqui vai dar 2 sigma zero, dividido pelo módulo de elasticidade transversal, dividido por g. Com isso, eu posso calcular, finalmente, o meu tensor das deformações. Das deformações, será dado por uma matriz, onde eu tenho na diagonal, os alongamentos. E fora de diagonal, eu tenho as distorções. As deformações que eu tenho provenientes das distorções, elas são calculadas como metade das distorções. Ou seja, aqui, eu tenho metade de gama x, y, metade de gama x, z, metade de gama x, y, metade z. metade de gama x, y, metade de gama x, z, metade de gama z, y. Ou seja, o tensor das deformações também é uma matriz simétrica, 3x3 simétrica, onde eu preciso de 6 elementos para defini-lo. e na hora de eu colocar e escrever as deformações que vêm desses elementos que ocorrem nos planos, eu tenho que lembrar que isso aqui é metade da distorção. Se você está com dúvida nisso, aconselho você a ir nas notas de aula e lá eu mostro bem geometricamente qual a razão desse meio no tensor das deformações para descrever as distorções. Bem, uma vez que a gente já calculou, já utilizamos as equações constitutivas, basta a gente fazer a montagem desse tensor. Então, dá para a gente perceber que esse tensor será sigma zero, que é a tensão de referência, que todos os elementos tem, então eu vou colocá-la em evidência, multiplicado pela deformação, pelo alongamento na direção x. O alongamento na direção x é 1 menos o coeficiente com a som módulo da cidade. Tem uma distorção no plano x, y, que é 2 sobre g, meio, né? Então, corto, corto. Vai dar 1 sobre g. O alongamento no plano yx é igual a xy, que também vai ser 1 sobre g aqui, na verdade, é 2 sigma zero sobre g. Como divide por 2, corta com 2, então fica 1 sobre o módulo de saneamento transversal. Aqui, o alongamento na direção y. 1 menos o coeficiente com a som dividido pelo módulo da cidade. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. E, por fim, eu tenho um alongamento na direção z, que é dado por menos 2 coeficiente com a som dividido pelo módulo de elasticidade. Lembrando, nesse caso, que o módulo de elasticidade, o módulo de Yong, ele é igual em todas as direções. Na direção x, y, z, eu estou assumindo que ele é e, porque eu estou assumindo uma hipótese de isotropia, que o material é isotrópico. Então, esse é o tensor das deformações que eu tenho. Nótica aqui, eu poderia também calcular deformações principais, eu poderia fazer um circuito de moda, eu resumo o número de valor para calcular quais as deformações principais, quais a orientação dessas deformações ocorrem, e assim por diante. O que eu vou fazer aqui é uma coisa um pouco diferente. O que eu vou fazer aqui é tentar, a partir do conhecimento que eu tenho desse tensor das deformações, calcular e fazer uma estimativa em função da tensão de referência das propriedades elásticas do material, qual é o alongamento que eu tenho na direção onde eu colo esse extensônico. Porque, se eu for lá e medir experimentalmente esse valor no laboratório ou em campo, eu posso comparar esse valor com essa equação que a gente vai obter e com isso fazer alguma estimativa ou de propriedade de material ou de carregamento ou alguma coisa de função de engenharia que a gente, algum dado ou alguma informação que a gente precisa extrair a partir de uma medida experimental. Por isso que esse exercício é bem interessante. Vou fazer isso, então, agora. Bem, o alongamento que eu vou ter, então, na direção do extensômetro, ele vai ser dado, primeiro eu vou calcular o vetor alongamento nessa direção, nada mais é do que o tensor das deformações multiplicado pelo vetor unitário normal que dá a minha direção onde esse tensômetro está colado. Quem é esse camarada? Quem é esse N aqui? Esse N é o vetor nessa direção. Então, esse N, para esse problema aqui, esse N, ele é escrito como seno quente, como seno na direção X, menos o cosseno do ângulo teta de orientação EX, lembrando que EX é o vetor unitário normal que dá a orientação aqui, e aqui é EY, que dá a orientação em Y, menos seno de teta EY. Então, eu tenho que, fazendo essa conta, eu tenho que o tensor das deformações é aquela matriz, então, eu tenho que o tensor das deformações, reescrevi ele aqui, multiplicado por esse vetor, menos cosseno teta, menos seno teta, e zero. Fazendo essa conta, a gente vai tirar que o vetor do tensor das deformações na direção que está colado o extensômetro será dado por vetor do tensor das deformações na direção onde está colado o extensômetro é levado por essa expressão. Aqui eu escrevi em função do alongamento e em função da distorção. Bem, interessa para a gente calcular qual é o alongamento na direção que está o extensômetro. O alongamento que está na direção que está o extensômetro nada mais é do que uma projeção que o alongamento que eu tenho será na direção do extensômetro será o vetor do tensor das deformações que é esse camarada produto escalar com o vetor normal unitário que dá a direção que o extensômetro está colado. Fazendo essa conta, eu vou encontrar que o meu alongamento na direção onde está colado o extensômetro vai ser dada essa expressão aqui. Onde o que eu fiz aqui foi basicamente pegar esse vetor e fazer o produto escalar com o vetor que me dá a orientação que o extensômetro está colado. Claro que aqui no meio eu usei algumas relações trigonométricas para fazer ser um seno 2θ para ficar uma expressão um pouco mais compacta. Dá para a gente fazer vários exemplos várias coisas com relação a isso. por exemplo, uma questão interessante era tentar encontrar a partir dessa expressão qual a melhor orientação que eu colo o extensômetro para o valor desse alongamento ser o máximo possível. Por exemplo, imagine que você tem um sensor, um string gauge no extensômetro elétrico de resistência e ele tem uma faixa que ele faz em uma medida. Eu preciso escolher qual a orientação que eu vou colar. Eu posso colar ele em uma orientação onde a medida dele é máxima. Para isso, eu posso escolher qual o ângulo θ que eu utilizo para orientar ele de tal forma que a orientação dele seja máxima. Isso eu posso fazer usando essa expressão aqui. A gente fez isso em algumas aulas onde eu mostrei alguns programas computacionais para a gente brincar com esses valores. Bem, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham aproveitado o exemplo. Mais uma vez, fiquem à vontade para tirar alguma dúvida fazendo um comentário no vídeo ou então me mandando um e-mail ou uma mensagem. Você tem os meus contatos todos aí na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima.